Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas. Maria Cristina não para, ok? Quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Vou mostrar algumas comprinhas do dólar e de uma casa aqui perto da nossa casa chamada Yesk, ok? Então, nesta casa comprei este pau de selfie, ok? Que achei muito bem feito por 8 dólares, pessoal. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Achei ele com material muito bom. E, olha só, muito bem feitinho, olha que deve ter. Aumentar, claro, tem um fiozinho para ligar ao celular. O botãozinho aqui, olha as instruções que caíram ali. O 8 dólares, ok? Esse eu gostei porque é mais grossinho para segurar. O outro que eu comprei era muito fininho. E comprei lá também, pessoal, essas duas toalhinhas para colocar naquele suporte de toalhinhas que eu comprei. E eu queria colocar uma toalhinha nova. Comprei essas duas por R$1,97 cada, ok? Pronto, essas foram as comprinhas do Yesk. Agora, eu vou mostrar comprinhas do dólar. Comprei este aramezinho para amarrar plantas. Bem maleável. Ok. Às vezes, elas ficam caindo, penduradas. E comprei esta peça por R$1,25. Comprei também colares para as netas, porque tem que ser vaidosa, né, pessoal? Como a avó vaidosa, as netas têm que ser vaidosa também. Comprei esses dois. Olha que lindinho, pessoal. Uma graça. Este, este rosinha, vem com a pulseirinha. E este aqui. Olha que graça, pessoal. Já fica vaidosa de pequena. Ok. R$1,25 cada. Comprei também lá este corpetezinho, que achei muito bonitinho. E já vai ficar guardadinho para a Gabriele. Olha, tem até o G dela aqui, ó. O de Gabi. Achei muito bonitinho. Comprei o G dela. A mãe guarda. Já, já ela vai usar. Olha só. Muito bonitinho. Foi R$4,00, pessoal. Muito bonitinho. Pequenininho. Comprei também este batom nude, da Mariposa. Ok. Comprei e comprei dois Cheetos, que eu adoro. Comprei também esta tinta de acrílico branca, que estou precisando. E no Walmart, pessoal, comprei este produto para limpeza do refrigerador e do fogão, que é de inox. É uma maravilha. Dá um brilho, tira todas as manchas. Ok. Foi R$6,00. R$6,00, pessoal. Pronto. Acho que só. Oh. Comprei isso também, ó. Mais gulosei, mas é passa coberta com chocolate. Ok. Agora sim, acabou. Ok. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.